Janis, Nini, vem Janis, tchau Janis. Janis, Nini, vem Janis. o período assírio antigo e o período babilônio antigo também. Na aula passada eu falei sobre o final da terceira dinastia de Ur, que teve um padrão um pouco parecido com o final da dinastia sargônica, dos descendentes de Sargão, que foi o seguinte, no caso da dinastia dos descendentes de Sargão, foi a invasão dos gúrtios, teve outros fatores também, mas teve a invasão dos povos chamados gúrtios, que eram os povos que habitavam nas montanhas, nas montanhas para cá, acima ali da parte da Suméria e da Acádia. E depois, no caso da terceira dinastia de Ur, são os povos amoritas e os povos elamitas. Os povos elamitas, que são do lugar chamado Elam, que é um nome antigo para a região do Irã, portanto, a leste da Suméria, e os povos amoritas que vêm do norte, a Síria. Já na documentação do final da terceira dinastia de Ur, a gente encontra alguns nomes amoritas, o que mostra, como eu falei para vocês na aula passada, que, de alguma maneira, esses amoritas já estavam mais ou menos integrados na sociedade suméria, e vemos dessa vez, então, dinastias amoritas surgindo mais ao norte da Mesopotâmia. E esses amoritas e esses elamitas aí, no caso especialmente os elamitas, os elamitas vão destruir a cidade de Ur. E a gente tem uma documentação bastante importante desse período, que é chamada o Lamento pela Destruição de Ur, essa tabuleta que tem aqui. Esse gênero literário do Lamento pela Destruição das Cidades é um gênero relativamente comum no mundo mesopotâmico e que vai ser encontrado em outros lugares, por exemplo, na Bíblia, o Livro das Lamentações na Bíblia. Esse modelo, portanto, que a gente viu nas últimas aulas da unificação territorial feita primeiro por Sargão e seus descendentes, depois pela Terceira Dinastia de Ur, que pega a Suméria mais embaixo e a Cádia mais ao centro da Mesopotâmia, ele não vai conseguir se manter mais ou menos pelos próximos 400 anos. O que a gente vai ter nesse período agora vai ser, em primeiro lugar, unificações um pouco mais restritas, então, uma cidade controlando um grupo pequeno de cidades mais ou menos ao seu redor, cidades autônomas entre si, com as suas pequenas esferas de influência, que, portanto, vão travar guerras e que vão fazer pactos, tratados de paz, que vêm e vão entre si. A gente vê, por exemplo, nesse primeiro período de Izim e Larsa, que são duas cidades que vão ser importantes na Suméria aqui, a gente tem uma ampla documentação desses tratados de paz e das guerras entre essas duas cidades. Dado que essa dinâmica é bastante mutável entre cidades que são hegemônicas em pequenos territórios, a gente vai encontrar laços diplomáticos na documentação. Presentes entre reis. A gente sabe que os presentes entre reis, no caso, os reis da Mesopotâmia e em outras situações, são, na verdade, situações simbólicas de medição de força. Quem que dá o presente mais caro, abundante, poderoso, mostra que o rei é rico e aí aquele outro rei que, portanto, é submisso a esse rei mais poderoso, não vai conseguir dar um presente assim tão equivalente, ou eles tentam se equivaler para mostrar, através dos presentes, que eles são igualmente poderosos entre si. Isso acontece muito nesse período. Outra coisa que acontece são os casamentos interdinásticos. Isso às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Em toda a história que a gente encontra a ferramenta do casamento como aliança política, a gente sabe que nem sempre isso funciona, mas está lá na documentação. Portanto, a gente vê uma certa uniformidade, se não política, mas cultural, certamente, e também uma uniformidade religiosa, porque a chancela religiosa dos deuses, das diferentes cidades, etc., aparece constantemente nessa documentação. Então, a gente pode dizer que existe um universo cultural e um universo religioso comum entre todas essas cidades. A gente vê nessa documentação diferentes dialetos do acádico, que é a língua que já é utilizada largamente nesse período. O acádico do norte, que também pode ser chamado de assírio antigo, é diferente do acádico que vai ser usado no sul, na região da Suméria, e depois na região da Acádia, ali o Sumério, lembrando que ainda é uma língua que é utilizada mais em textos literários, portanto, de uma circulação muito mais restrita. E aí vemos, portanto, a mesma linguagem diplomática sendo traduzida também como uma mesma linguagem comercial, e as tabuletas de transações comerciais também vão ser muito importantes em todo esse período. Mas antes eu quero fazer um pequeno parênteses para discutir rapidamente com vocês o termo cidade-estado, porque aqui eu poderia dizer assim, ah, é um período de disputa entre diferentes cidades-estados na Mesopotâmia, esse é um tema muito comum de ser utilizado para estudar esse período, e não só a gente vê, por exemplo, Roma é uma cidade-estado, Atenas é uma cidade-estado, Esparta é uma cidade-estado, há cidades-estado da Etrúria, na Itália, não tem também as cidades-estado? Maias. O que eu quero dizer com cidade-estado? Primeiro eu estou pensando assim, em uma definição que não é exatamente o de unificação política, como se fosse num território tal como hoje é uma nação, tal como é o império. O império o que que é? Na verdade, uma cidade dominando, né, domínio, aquilo que eu falei para vocês nas aulas anteriores, então o imperando, dominando sobre uma determinada região, uma cidade. Só que as cidades-estado não, né, elas têm uma dinâmica muito mais autônoma, e aí a palavra-chave realmente é autonomia. Isso que é o grande termo que a gente pode pensar que liga todas essas diferentes cidades-estado entre si. Roma é muito diferente da Babilônia, que é muito diferente de Atenas, ou Esparta, ou das cidades-estado maias, enfim, de qualquer lugar que você possa pensar como cidade-estado. Mas aí a ideia de autonomia, e a gente vai pensar etimologicamente, a raiz da palavra, autonomia, autos, próprio, nomos, lei. Então é a cidade que faz a sua própria lei. A grande diferença, digamos que você tenha um império, né, uma cidade dominando uma grande região, vai significar que a lei que é aplicada em toda essa região é a lei daquela cidade. Então essa diferença vai marcar as cidades de Izim e Larsa, que vão dominar a Suméria mais ou menos nesse período aí, 2000, 1900, 1800 antes de Cristo. Eu acho engraçadíssimo esse período, porque eu olho as datas e bato o olho assim, 1985, ah, é antes de Cristo, tá. Essa situação das cidades-estado vai ter a ver também com as outras cidades que a gente vai ver na aula de hoje. A cidade de Assur, a cidade de Mari e a cidade da Babilônia também. Embora a Babilônia, mais pra frente aí no final da aula, a Babilônia vai formar um pequeno império aí, que vai dar quase mais ou menos o mesmo, a mesma região que a terceira dinastia de Ur dominava. Isso lá, portanto, muito antes desse domínio da Babilônia. Deixa eu ver mais ou menos uns 700 anos, é por aí. Izin e Larsa eram duas cidades. Na Suméria, eu vou botar o mapa aqui, olha, nesse primeiro mapa, Izin, dá pra ver que tava bem no meio do mapa e Larsa tá um pouquinho mais pra baixo. Aqui eu tenho uma sequência de mapas que é baseada nesse livro aqui que eu falei pra vocês que tem pra vender lá na banca. Poxa vida, eu tava lendo o texto do livro, o texto é muito legal, só que a edição em português não é muito bem cuidada, não tem muita revisão. Então, assim, a revisão tá ruim, mas o texto e o material é bom, especialmente os mapas. Notem que no mapa tem uma coisa muito interessante que são esses riscos, assim, e aí embaixo na legenda tá escrito, ó, provável curso antigo do rio. Por que que eu sei que esse é o provável curso antigo do rio? É só ligar os pontos, porque a gente sabe que o Eufrates mudava muito o curso, né, ele se dividia, né, você tem a planície, ele se dividia em vários sub-rios, né, e as cidades eram fundadas na beira dessas partes do rio por causa da irrigação. Irrigação, navegação, então você liga os pontos, é como tá no mapa aqui, ó, você liga os pontos entre as cidades e você tem mais ou menos a ideia do curso do rio ali, que tá muito diferente do curso do rio atual, que é esse que tá em azul aí no cantinho do mapa. Então, você tem toda uma documentação de Izin, é uma documentação bastante farta, mostrando como o Izin tentou e conseguiu dominar várias dessas cidades aí nesse período. Uma delas, em particular, é muito importante, que é Nipur. Nipur tá um pouquinho acima de Izin. Nipur é uma espécie de centro religioso comum de todas as outras cidades desse período. Embora todo mundo considerasse os deuses das diferentes cidades como deuses do mesmo panteão, Nipur era o principal centro de culto de todas elas. Então, o controle de Nipur era muito importante. Notem que, terceira aula que eu falei de Eridu, ah, Eridu era o centro religioso como só que Eridu tá mais lá embaixo. Notem aqui no mapa, Eridu é a cidade mais embaixo aqui no mapa. Já nesse período, a gente começa a ver aquilo que eu expliquei pra vocês, que é o problema da salinização do terreno. Então, a cidade de Eridu começa a ser abandonada. Ur foi destruída, né? Falei lá, eu lamento pela destruição de Ur. Então, essa parte sul já começa a ser abandonada, embora ela ainda seja bastante importante, simbolicamente importante, mais do que qualquer outra coisa. E aí você tem toda uma documentação que mostra, aí ó, segundo mapa, 1910, a gente tem uma diminuição do controle de Izin sobre aquelas outras cidades e a cidade de Larsa, que tá mais pra baixo, dominando ali as outras cidades da Suméria. Aqui a gente tá falando especificamente da região da Suméria no sul. Em 1879, antes de Cristo, então, Uruque consegue ter um pouquinho de independência em relação a Larsa e Uruque e Larsa tentando dominar ali, tentando controlar Nipur e Izin também, porque Nipur ficava mais perto de Izin. E finalmente, em 1802, antes de Cristo, Larsa dominando ali em verde uma grande parte, especialmente Nipur, Izin mais fechadinho ali no meio e mais em cima a cidade da Babilônia, dominando todas aquelas cidades ao norte da Suméria, que é o que eu vou chamar de Akkadia, aquela mesma Akkadia de onde veio o Sargão. A região é a mesma. Eu falei pra vocês da Lista Real Suméria nas aulas anteriores. Esse texto da Lista Real Suméria, ele termina com Izin. Lembra? Eu falei pra vocês, ah, é como se a realeza descer... Tá escrito no texto, né? A realeza desceu dos céus e aí ela passou de uma cidade pra outra, como se os deuses dessem a anuência do poder, se eles aprovassem que cada uma dessa cidade tivesse o poder e passasse pra outra. É uma maneira um pouco diferente de dizer, bom, tal cidade conquistou a outra, enfim, né? O caráter de validação religiosa é muito importante no discurso. Às vezes os alunos escrevem assim na prova, ah, porque os deuses aprovaram a queda de Ur, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu leio na prova e faço, bom, uma coisa é você dizer assim, os deuses aprovaram a queda de Ur e outra coisa completamente diferente é você dizer, a documentação diz que, escreve, está escrito na documentação, aspas, os deuses aprovaram a queda da cidade de Ur. Por quê? Se eu escrevo os deuses aprovaram a queda da cidade de Ur, eu tô pensando que eu acredito que os deuses aprovaram a queda da cidade de Ur. Eu tô dando esse parênteses aqui, eu tô pensando especificamente nos alunos escrevendo lá a prova, mas isso é uma coisa muito importante, quer dizer, dizer de onde você tirou essa informação? Fonte, vozes da minha cabeça? Não, então, diga sempre de onde você tirou essa informação, isso é muito importante em tudo e aqui também. Quer dizer, quando eu falo assim, ah, os deuses aprovaram a destruição da cidade de Ur. Bom, no lamento pela destruição de Ur, o texto assim, assim, que foi encontrado tal, datado de tal, assim, consta. Quem escreveu? Quem escreveu a Lista Real Suméria, né? Eles colocavam que a validação religiosa do que eles estavam fazendo politicamente era que os deuses aprovaram que Izin fosse a cidade, quer ver, ó, tá lá no final, últimas linhas da Lista Real Suméria. Então, Ur foi derrotada, a destruição de Ur. O reinado foi transferido para Izin, como se ele tivesse sido realmente transferido. Na verdade, o que aconteceu é que Izin foi lá e dominou toda a região. Foi transferido pelos deuses. Em Izin, Ishbi-Ira reinou por 33 anos. Isso aí dá de 2018 para 1985. O divino Shul-Ilishu, filho de Ishbi-Ira, reinou por 20 anos. Treze reis reinaram por 213 anos e acabou a Lista Real Suméria. Daí eu tiro, logicamente, que a Lista Real Suméria foi escrita nesse ponto, mostrando que Izin pretendia se validar como herdeiro de toda a linhagem das cidades da Suméria, desde que os deuses desceram dos céus. Geralmente, as fontes da história contam a história do vencedor. Note também um pequeno detalhe aí, nesse final da Lista Real Suméria, o divino Shul-Ilishu, filho de Ishbi-Ira. Bom, o divino, quando eu contei para vocês que, ah, que Narancim se colocou como um deus, colocaram como se fosse uma maldição, porque você não pode fazer isso, etc. Isso também é retórica do texto, porque vários outros reis, tanto de Ur, como, enfim, Izim, por exemplo, em outros lugares, também vão lá colocar o seu divino, divino, divino. Então, essa é a Xena. Oi, Xena. Xena, a princesa guerreira. O que acontece com esse período é muito típico, na verdade, do que acontece com toda a história da Mesopotâmia, mas nesse período especial? A gente sabe muito sobre determinadas cidades, sobre determinados períodos, sobre determinadas situações e pouco sobre o todo. Então, a história que a gente faz, a história da Mesopotâmia, por que eu falei de Izim e Larsa? Porque Izim e Larsa foram encontradas uma grande quantidade de tabuletas que contam as histórias específicas dessas regiões. Então, a gente tem um grande vácuo de informações sobre outros lugares, sobre outros temas. Ao mesmo tempo, então, que acabam esses conjuntos específicos da documentação sobre Izim e Larsa lá na Suméria, a gente vai encontrar outras fontes de documentação muito abundantes no norte, na região onde eu falei pra vocês que é a Síria, no norte da Mesopotâmia, centradas no reino de Assur, a cidade de Assur. Notem que Assur é o nome da cidade, Assur é o nome do deus da cidade, Assur. Aí você tem uma grande discussão. A cidade se chama Assur por causa do deus se chama Assur ou deus se chama Assur porque a cidade se chamava Assur? A gente não sabe. E de Assur vem o nome Assíria, do qual vem o nome Síria, aquele país de hoje. Aqui eu tenho uma imagem de Assur, das ruínas de Assur, que eu copiei do Google Earth. Aliás, o Google Earth é um negócio tão maravilhoso pra vocês fuçarem esses sítios arqueológicos. Você não tem mais que baixar o programa nem instalar, você abre lá o site do Google Earth e escreve Assur, escreve Ur, escreve Eridu, escreve todos os nomes desses lugares, qualquer outro lugar e você vai encontrar exatamente ali o ponto onde você pode ver de cima o sítio arqueológico. Vários desses lugares tem o Google Street View também, se arrasta o bonequinho lá em cima da bolinha azul que vai aparecer e aí você coloca o bonequinho e dá pra ver a imagem do lugar, é muito legal. Quem tiver interessado, depois dessa aula, abre aí outra aba do browser e começa a fuçar no Google Earth, começa a fuçar nesses lugares do Missuportame, você vai entender tão melhor o que que eu tô falando em termos de geografia, norte, sul, abandonou, tal, rio, não sei o que das contas, é muito mais fácil de entender quando a gente entende onde que é o lugar que a gente tá falando. Então aqui Assur, esse mais escuro tá escrito aí, né, Rio Tigre, mas esse é o Rio Tigre de hoje. Então você tem o, ó, Missuportame, tem o Ofrates embaixo e o Tigre em cima. Então Assur tá um pouco mais pra cima. E esse Rio Tigre de hoje também não é o mesmo Rio Tigre, quer dizer, né, o mesmo curso do Tigre que você tinha antigamente. No outro mapa que eu tenho aqui, você tem lá em cima tá escrito esse curso provável do Tigre. Se você olhar no mapa do Google Earth, lá em cima, tá vendo que tá um pouco mais escuro essa parte de cima? Às vezes as imagens de satélite ajudam imensamente os arqueólogos a entenderem ocupações mais antigas. Tem um pontinho azul aí onde tá escrito Zigurati de Assur. No outro mapa, que é a parte que tá em preto, esse mapa vai falar das ocupações mais recentes de Assur, que são essas em laranja, em verde, mas as ocupações em preto, que são o palácio, o templo Zigurati, podem ser vistas também aqui no mapa do Google Earth. Eu vou mostrar pra vocês aqui um mapa que tá em alemão, mas eu sei que vocês não ligam muito pra isso, porque o principal não tá em alemão. É o seguinte, ó, 2000 antes de Cristo, que ainda é o período de Zin e Larsa. Tá vendo que tá em roxo ali, Zin e Larsa, bem pequenininho, é a Suméria. Em laranja, bem grande, tá escrito Elan. Falei pra vocês, a gente não sabe tanto assim sobre o reino de Elan, mas a gente sabe que ele era importante. E por que que a gente não sabe tanto? Porque não foi escavado ainda, tanto quanto foram escavados outros lugares. Falei lá na primeira aula, a gente conhece muito sobre Ur, porque o pessoal foi procurar a Ur bíblica. Nínive, outra cidade que tem a ver com a Bíblia. E aí você tem lá Zin e Larsa, em roxo. Em azul, lá bem no meio, lá embaixo, lá em azul, tá escrito Assur. E aí a gente vai ter também, em vermelho, daqui a pouco eu vou falar sobre a cidade de Mari, tá ali no seu cantinho, né? Cidades, estado, autônomas. Notem nesse mapa que, estou falando de 2000 antes de Cristo, em vermelho, onde tá escrito Minóia em alemão, os minóicos, Creta, o palácio de Creta, o palácio do rei Minos, o touro, o labirinto, etc. Toda aquela história que a gente vai estudar no começo de quando a gente estuda a história da Grécia, tá acontecendo ao mesmo tempo do período de Zin e Larsa, da ascendência de Assur. Lá em amarelo, lá embaixo, 11ª dinastia, Reino Médio egípcio. Então quando eu falo em trocas comerciais, em uma região de bastante interação comercial e cultural, é disso que eu tô falando. A gente compartimenta o estudo da história em temas, mas as coisas acontecem, muitas vezes ao mesmo tempo, e tem relação entre si. Bom, o que que acontece com Assur? A gente encontra muita documentação comercial, encontrada muitas vezes em casas de indivíduos privados, ou seja, aquela documentação palaciana, que é muito típica da Suméria, ou seja, aquela ideia de ah, o palácio ou o templo controlava a economia, controlava a distribuição de excedentes, por exemplo, a gente não vê mais isso nesse período apenas. Você tem uma distribuição centralizada da administração, sim, mas você começa a ter também documentação privada, cartas, contratos, recibos, que a gente vai encontrar em casas privadas tanto em Assur, quanto em outros lugares, e em especial foi encontrada uma cidade chamada Kanesh, que fica na Anatólia, mais pra cima, mais um mapinha aqui, você tem essa rota que tá em amarelo, é de Assur até Kanesh. Era uma cidade hitita, né, do pessoal lá da Anatólia, mas encontraram uma colônia de assírios na cidade, e a documentação tá escrita em assírio antigo, ou seja, um dialeto do Acádio, que mostra muito bem esse comércio de longa distância nesse período. O termo usado pra colônias era Karum, que significa porto. Porto, porto fluvial, né, porto acaba se tornando uma espécie de sinônimo, né, daquilo que a gente vai chamar de colônia comercial. Vão encontrar outro nome também, que é Vabartum, que pode ser traduzido como, existe um termo em português que é Caravansarai, que significa hospedaria, que recebe os comerciantes de longe, e aí esse lugar vai crescendo, e aquilo vai acabar se tornando uma cidade também. Acontece muito da gente encontrar nessa documentação termos que a gente não tem a tradução exata. Eles usavam o termo de certa maneira, e a gente tá tentando entender o que significava isso, e o que é equivalente àquilo que a gente conhece. Muitas vezes, quando a gente vai traduzir esses termos, é sempre bom colocar umas aspas aí e explicar melhor o que você quer dizer. E essa documentação vai trazer, por exemplo, a importância de outras cidades. Falei pra vocês que a gente tem o caso do Elão como um grande exemplo de lugar, que a gente sabe que era importante, mas a gente não conhece tanto quanto deveria pra entender a situação como um todo desse período. E a gente vai encontrar outras cidades, especialmente na região do Levante, que também vão ser a mesma coisa. A documentação, por exemplo, coloca o nome, o Reino de Iamhad, que seria hoje a cidade de Alepo, na Síria. Aí eu tenho uma foto da cidade de Alepo, atual, que mostra exatamente porque que não dá pra descobrir muita coisa sobre o Reino de Iamhad, porque você tem que destruir tudo que tem aí, as pessoas que estão aí, né? Você não pode escavar, destruir toda a camada atual da cidade pra escavar embaixo e descobrir o Reino de Iamhad, que tem ali. E lá em Assur, portanto, nesse período que a gente tem esse grande conjunto de documentação comercial com outras regiões, Assur não vai conquistar aquela região da Anatólia, de maneira alguma isso não aparece na documentação, mas tem uma influência comercial muito importante, mas não se trata de uma conquista territorial. A conquista territorial tá mais pra baixo. Especialmente com o primeiro dos grandes reis assírios, né? No caso aqui do período assírio antigo, que é o Xanchiadade I. Ele reina entre 1809 e 1776 a.C. Então lá o Zigurati de Assur, que eu mostrei pra vocês no Google Earth, ele tá aqui. Ele não tá tão bonito, assim, né? Porque ele, com o passado tempo, foi sendo, enfim, abandonado, destruído, etc. Eu expliquei pra vocês que o Zigurati é sólido, não é oco. Aí você me pergunta, escuta, mas tem uma cara de caverninha caverninha aqui no Zigurati. O que acontece? Que os arqueólogos, que não sabiam que o Zigurati era sólido, foram lá, escavaram dentro. Crentes que eles iam encontrar um túmulo, alguma coisa, não encontraram nada. Então esse é um túnel que vai pra lugar nenhum dentro do Zigurati de Assur. Xanchiadade, o que a gente sabe sobre ele, em boa parte vem da Lista Real Assíria. Não tinha falado pra vocês da Lista Real Suméria? A Lista Real Assíria é um documento muito importante que vai falar sobre a linhagem de Xanchiadade, mais ou menos dentro de uma ideia de legitimidade. Ah, que nem a Lista Real Suméria? Não. Muito diferente. A forma de legitimidade da Lista Real Assíria é muito diferente da Lista Real Suméria e eu acho que isso que é muito importante prestar atenção pra gente ver as diferenças entre períodos, diferenças regionais, etc. Vamos dar uma lida rapidinho aqui, nos pedaços da Lista Real Assíria. E essa tradução eu peguei deste livro aqui, bastante pequeno, que saiu pela Edustre pouco tempo atrás, do Mário Liverani, Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia. Um livro muito bom, muito detalhado também. Então aí é uma boa fonte de estudo em português que você pode encontrar. E lá no livro tem lá, ele traduziu um pedacinho da Lista Real Assíria. Vamos dar uma lida, ver como ela é muito diferente da Lista Real Suméria. Começa assim. São os nomes dos reis. Tudia, Adamu, Yang, Kitlamu, Karkaru, Mandaru, Imsu, Karsud, Danu, Kanuzu, Abu, Nabu, Abazu, Belua, Zakariushpia e Apiaxau. Total 17 reis que habitam em tendas. Completamente diferente os deuses desceram do céu, não tem nada disso. Tinham reis que habitavam em tendas. Eu falei pra vocês que os amoritas eram semi-nômades. Aminu, filho de Ilakabkabi. Ilakabkabi, filho de Akizuilu e Akizuilu, filho de Ameniakimini. Total de 10 reis. Sulini, filho de Aminu, Kikiakia, Apuzur. Eu não falei pra vocês que, ah, mas que a gente sabe que os amoritas eram integrados na sociedade anterior da terceira dinastia de Ur, porque a gente vê nomes de raiz amorita. Aí, ó, os nomes de raiz amorita. São esses nomes aqui. São diferentes dos nomes da Suméria. Puzura, Shur, Shalim, Akei, Lushuma. Total 6 reis atestados em ladrilhos, cujos epônimos estão quebrados. O que eu quero dizer com atestados em ladrilhos? Você tem a fundação do templo. Isso é muito comum em toda a história da Mesopotâmia. Faz o templo, faz o zigurate e as bases do templo. A base do zigurate, você tem os ladrilhos, né? Que hoje em dia a gente não tem mais os ladrilhos. Às vezes, consegue escavar, achar alguma coisa. E aí você tinha uma espécie de selo, que foi o rei tal que construiu aquilo ali. Ou, com o passar dos séculos, foi o rei, não sei o que das quantas, que restaurou o templo. Todos eles acham bonito restaurar e dizer que fizeram alguma coisa. Então vão lá e põem a placa deles. Se você acha que isso é uma coisa, uma novidade da política recente, não. Não é. Todos eles têm lá. Ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz, veio outro, eu fiz, veio outro, eu fiz. Então são os reis atestados em ladrilhos. O que mais? Não sei quem, filho de tal, reinou tantos anos. Filho disso, filho de sargão, filho de... Não é outro sargão. Reinou não sei quantos anos. Narancim é outro Narancim. Filho de tatatá, reinou, bananã, tantos anos. Shang-Chi-Hadad, filho de Ilacab-Cab, no tempo de Narancim, esse outro Narancim mais recente, partiu para a Babilônia, no eponimado de Ibni-Hadad. Eponimado é o ano que eles estão colocando ali, né? Shang-Chi-Hadad voltou da Babilônia, tomou Ecalatum, outra cidade importante, e permaneceu três anos em Ecalatum, depois do trono Eirishun, filho de Narancim, subiu ao trono e reinou durante 33 anos. Então é muito diferente da lista real suméria. Não tem nada de deuses aqui. Aqui são os reis que primeiro viviam em tendas, e aí teve esse, esse, aquele, aquele, reinou não sei quantos anos, assim, assim. E chegou esse último, que é Shang-Chi-Hadad, não fala nada dos deuses, fala que ele fez isso, que ele tomou a cidade, que ele tomou a Babilônia, que ele tomou Ecalatum, não sei o que, não sei o que. E reinou durante 33 anos, e é isso. Ele conquistou Ecalatum, ele conquistou Mari, e colocou os dois filhos dele nos tronos de cada uma dessas cidades. Em Mari, a gente tinha uma dinastia em Mari. Mari era um importante centro comercial, e um grande entreposto de um dos materiais mais importantes desse período, que é o estanho. Bronze é feito de uma liga de estanho e cobre. Cobre é muito mais fácil de encontrar, o estanho não tem em todo lugar. Inclusive acredita-se que o estanho, que era controlado por Mari, vinha do Irã e do Afeganistão. Você precisa ir entre 2% e 11% de estanho, junto com o cobre, para fazer o bronze. Então os lugares que ou tinham, ou conseguiam controlar as rotas de comércio de estanho, eram super importantes. Mari já existia no terceiro milênio. Ela também foi muito importante no período pré-dinástico sumério. Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto de, Oi mamãe, eu estou aqui no Louvre, junto com a estátua do Ebi Il. Essa estátua é super conhecida, eu fiquei emocionada quando eu cheguei. Olha, essa estátua está aqui. Que é conhecida como superintendente de Mari, lá em 2400 a.C. Período pré-dinástico. Quando eu mostrei para vocês as escavações da cidade de Ur, do cemitério real, etc. É o mesmo período. Mari entra em guerra com Ebla por volta de 2300 a.C. E a gente tem um grande arquivo, super importante em Ebla. Ebla fica na Síria. Quando encontraram, acharam que era uma documentação do período bíblico. E aí descobriram que não era, era muito anterior. Mas é uma documentação, os arquivos de Ebla são super importantes também. Mari foi anexada por Sargão. E depois foi conquistada por uma dinastia amorita. E aí você tinha lá o rei que era Yadunlin. Yadunlin vai entrar em guerra contra Shanshi Haddad. E aí eles têm lá a guerra. Depois eles fazem um tratado de paz. E Shanshi Haddad trai Yadunlin. Conquista Mari e bota o filho dele lá, que é o Yasma-adu. E o Yasma-adu não segura a onda. E é derrotado pelo filho do Yadunlin, que é o Zinri-lin. Vou contar como é que o Yasma-adu realmente não segurava a onda. Não conseguiu dominar a cidade e tal. A gente tem uma documentação sensacional. Uma carta do Yasma-adu para o pai dele, o Shanshi Haddad. Então o Shanshi Haddad está lá em Assur. O filho dele está lá em Mari e ele escreve. E eu vou traduzir o seguinte. Temos equivalentes. Fale para papai. O que é o papai aqui? Uma espécie de diminutivo, alguma coisa assim. Assim fala Yasma-adu, seu filho. Eu ouvi a tabuleta que papai me mandou. Ou seja, leram para ele. Que diz o seguinte. Por quanto tempo mais vamos ter que te deixar liderando um reino? Você é uma criança. Você não é um homem. Você não tem barba no seu queixo. Por quanto tempo mais você não vai conseguir tomar conta direito da sua casa? Você não percebe que o seu irmão está liderando enormes exércitos? Sabe aquele negócio? Você não faz nada, o seu irmão está fazendo direito. Então comande o seu palácio e a sua casa direito. Isso foi o que papai me escreveu. Só que como é que eu posso ser uma criança incapaz de tomar conta das coisas se foi ele mesmo que me promoveu? Como pode que, embora eu tenha crescido desde pequenininho junto do papai, venha agora um servo qualquer tomar o meu lugar nas afeições dele? Então eu vou agora mesmo falar com o papai para discutir com ele sobre a minha infelicidade. Como é que a gente sabe esses babados todos sobre Mari? Por que foi encontrado no palácio do Zimrilim? Aquele que o filho do Zimrilim conseguiu conquistar e mandou o Yasmado pastar? Coitado. Então, lá no palácio do Zimrilim, deixa eu mostrar para vocês. Primeiro deixa eu mostrar o palácio do Zimrilim. Olha só. Essa foto aqui talvez não seja muito monumental, mas era um palácio monumental. Aqui a planta do palácio, essas cores diferentes aqui, está lá na legenda, né? Tinha sido construído antes, o Zimrilim mandou aumentar, etc. E nesse amarelinho aí que tem o pátio principal, um desses corredores do lado do pátio principal era onde ficava o arquivo, onde foram encontradas todas essas cartas. Foi encontrada aí, foram encontradas algumas pinturas, chamadas pinturas parietais, né? Que são pinturas de parede. Aqui a gente tem um exemplo dessas pinturas, que foi retirada do palácio e colocada no museu. E no caso aí ainda bem, porque eu falei para vocês já do palácio do Zimrilim, que foi aquele que foi destruído pelo pessoal do Estado Islâmico. Bom, o arquivo de Mari estava lá no palácio. 200 anos depois do Zimrilim, o palácio foi destruído, saqueado e incendiado pelos babilônios, que conquistaram Mari. E aí o que acontece quando você incendeia as tabuletas? Eu tenho aqui uma foto. Eu não consegui achar a fonte dessa foto. Esse palácio foi escavado na década de 30. Mas eu queria mostrar para vocês como que se encontram as tabuletas no seu estado original. Presume-se que eram prateleiras de madeira, né? Que estavam lá as tabuletas na prateleira de madeira. A madeira pegou fogo, as tabuletas caíram. É por isso que elas estão desse jeito. Então esse conjunto imenso das tabuletas que foram encontradas no arquivo de Mari, aí por volta de 25 mil tabuletas, ó, cartas aos reis de Mari. Isso aqui é só um pedacinho, tá? Bem pequenininho. Cartas diplomáticas, tratados de paz, casamento, presentes, coisas comerciais também. Não as privadas, né? As estatais. Todas essas encontradas em Mari. Então a gente sabe muito sobre esse período. História da economia desse período dá pra fazer. História de questões sociais aqui dá pra fazer. Mas aí que tá, né? Sabemos muito sobre Mari e pouco sobre outros lugares. Outra coisa que tem lá nas cartas de Mari é o equilíbrio das cidades-estados. O que eu quero dizer com isso, né? Tem uma carta super famosa aqui de Mari que diz Não existe rei que seja forte sozinho. Dez ou quinze reis seguem Amurabi da Babilônia. Já vou falar sobre Amurabi. O mesmo tanto segue Rimsim de Larsa. E Baupiel de Exuna. E Amutpiel de Katna. Enquanto que vinte reis seguem Yarinlin de Amhad. Eis que, na Babilônia, que tinha lá a sua dinastia, que também era Amorita, aparece Amurabi. Amurabi lá no começo do seu reino. Mapa do período de Amurabi. Centralzinho, olha lá. 1792, a cidade da Babilônia. Kish e Sipar sendo controladas por Amurabi. Em 1750, essa parte em cor de burro quando foge. Que cor é essa, gente? Um laranja meio... Toda essa parte dominada até Mari, inclusive lá em cima, dominada por Amurabi. A própria cidade da Babilônia é outro exemplo de que a gente não tem como escavar. A Babilônia fica perto de onde hoje é Bagdá. Porque a cidade, na verdade, ela passava no meio do rio Eufrates. O rio Eufrates passava a cidade próxima e tal. Era até uma das formas de defesa da cidade. Portanto, o lençol freático daquela região está muito mais acima do que em outros níveis. Embaixo da terra. Então, você não pode escavar embaixo de determinadas ocupações mais recentes da Babilônia. Por exemplo, aquela famosa do Nabucodonosor. Aquela do Jardim Suspensos, etc. Que a gente vai ver depois. Se a gente for para o período do Amurabi, a gente não consegue escavar. Porque bate bem no lençol freático ali. Então, a maior parte da documentação que a gente tem sobre Amurabi. Que é um rei super conhecido. Vem de fora da capital. Nós temos um império conquistado militarmente por Amurabi. Bem mais para o fim do seu reinado. Que a gente conhece através de documentação externa. A principal documentação, essa eu tenho certeza que praticamente todo mundo conhece. É o Código de Amurabi. Aqui eu não consegui resistir. E resolvi tirar uma foto do lado do Código de Amurabi, lá no Louvre. Bem com cara assim de polentão da mamãe, né? Mas serve para vocês darem uma olhada assim na escala do objeto, da pedra. Essa pedra foi encontrada em Susa, no Irã. Ela provavelmente é da cidade de Sipar, ao norte da Babilônia. E como é que a gente sabe isso? Porque lá onde tem em cima o Amurabi fazendo uma oferta para o Deus. O Deus que a gente sabe pela iconografia é o Deus Shamash, que era o Deus da cidade de Sipar. E foi encontrado em Susa porque ele foi um botim de guerra no saque da Babilônia, no século XIII a.C. Então levaram para Susa e ficou lá em Susa. O pessoal escavou em Susa e falou assim, olha, é a documentação sobre Amurabi. E eu também queria mostrar para vocês, fora da minha foto de ultraturista, era a parte de trás da pedra. Que geralmente a gente não vê uma foto dela, ela está escrita também. Então ela está escrita embaixo, na frente inteira e atrás também inteira com aquilo que a gente vai chamar do Código de Amurabi. O primeiro Código de Leis que a gente tem é o do Ur-Namu, da terceira dinastia de Ur. Mas a gente sabe que tinha outros, inclusive anteriores ao Ur-Namu. E o do Amurabi, então por volta de 1750 a.C. Então o que a gente tem nesse documento que pode nos ajudar a fazer entender a história da Babilônia, entender a história da Mesopotâmia nesse período? Código significa o conjunto total de leis de uma determinada região, de um determinado lugar, enfim. E o que parece ser o caso do que a gente chama de Código de Amurabi, não é o conjunto total de leis e sim uma determinação de certas regras de conduta específicas para determinadas situações, como por exemplo, propriedade, casamento, punições específicas sobre roubo, etc. Ele é parecido com o Código de Ur-Namu no seguinte, ele tem um prólogo, o prólogo fala dos deuses, ele fala o quanto que o rei é piedoso perante os deuses e quanto que ele é justo perante os seus súditos. E depois do prólogo você tem aquele que a gente vai chamar das leis propriamente ditas, que é assim, se acontece isso, a punição é tal, se isso faz aquilo, se... E um epílogo que recapitula a questão com os deuses. O Código de Amurabi é aquele famoso conhecido como a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Eu vou dar uma lida em alguns pedaços aqui pra gente, pra gente analisar mais ou menos do que se tratava. Algumas dessas coisas valem pra outros lugares na Mesopotâmia também, outras parecem ser específicas do caso da Babilônia. Nós temos uma tradução em português do Emmanuel Bozon, ele foi professor na PUC do Rio, e ele traduziu do original o Código de Amurabi, saiu pelas vozes, eu não sei se ainda é fácil de achar. Deixa eu mostrar pra vocês o prólogo. Eu quero chegar num ponto de interpretação, da gente pensar o que realmente é esse Código de Amurabi. Quando o sublime Anun, rei dos Anuná, com os primeiros deuses, Enlil, o senhor do céu e da terra, aquele que determina o destino do país, assinalaram a Marduk, Marduk é o deus da cidade da Babilônia, filho primogênito de Éa, a dignidade de Enlil sobre todos os homens. Quando eles o glorificaram, pronunciaram o nome sublime de Babel, Babilônia, e a fizeram poderosa no universo, na religião mesopotâmica, na religião egípcia, isso é importante também, e até a gente pode fazer paralelos com a religião judaica, depois judaico-cristã, a questão da pronúncia do nome, religiões orientais também tem a mesma coisa, a pronúncia do nome, o deus pronunciar o nome significa criar algo. Naquele dia Anun e Enlil pronunciaram o meu nome, para alegrar os homens Amurabi, o príncipe piedoso, temente aos deuses, para fazer surgir a justiça na terra, para eliminar o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco, para, como o sol, levantar-se sobre os homens e iluminar o país. Eu sou o Amurabi, o pastor chamado por Enlil, aquele que acumula opulência e prosperidade. O rei eficiente, que restaurou o templo de tal na cidade do tal. O rei dos quatro cantos da terra, aquele que conquistou a cidade tal, tal, não sei o que das quantas. O rei obediente ao deus da outra cidade, e aí ele fala todas as cidades que ele conquistou. É tal rei que escorneia os inimigos, que traz alegria à cidade, papapá. Eu sou o primeiro dos reis, aquele que subjugou as regiões do Eufrates, sob as ordens de Dagan, seu criador, e que poupou os povos de Mari e Tutu. Eu sou o príncipe piedoso. Ou seja, aqui a gente pode datar a Estela a partir de todas as conquistas que a gente encontra no resto da documentação. Muito bem, ele é poderoso, os deuses gostam dele, ele é piedoso, ele tomou conta de todos os cultos do país, a gente vai traduzir como país, espalhou a justiça por toda a terra. Quando o deus Marduk encarregou-me de fazer justiça aos povos, de ensinar o bom caminho ao país, eu estabeleci a verdade e o direito na linguagem do país, ele vai escrever o que é, eu promovi o bem-estar do povo. E aí ele começa com as leis. Não falei para vocês que a gente tem dificuldade de traduzir as coisas? Porque os temas fazem sentido para eles, não necessariamente para a gente. A gente tem diferenças sociais aí. Pelo amor de Deus, não me fala de classes sociais, é outra coisa, é outro mundo. Não, não, não. Diferenças sociais entre grupos que a gente vai tentar definir aqui, proporcionalmente, de acordo com como eles aparecem um em relação ao outro. Se um avílon destruiu o olho de outro avílon, olho por olho, dente por dente, destruirão o seu olho. Se quebrou o osso de um avílon, quebrarão o seu osso. Se destruiu o olho de um musquenon, o que é um musquenon, gente? Um musquenon, eu não sei o que é um musquenon, eu sei que um musquenon não é um avílon. Se destruiu o olho de um musquenon, ou quebrou o osso de um musquenon, pesará uma mina de prata. Ou seja, um musquenon vale menos do que um avílon. Se destruiu o olho do escravo, escravo aqui, eu sei que ele vai colocar que o termo original é vardum. Esse a gente sabe. Vardum é um escravo. Se destruiu o olho do vardum de um avílon, ou seja, o escravo de um avílon, ou quebrou o osso do escravo de um avílon, pesará a metade do seu preço. Se um avílon arrancou um dente de um avílon igual ao dele, adivinha? Arrancarão o seu dente. Se arrancou o dente de um musquenon, pesará um terço de uma mina de prata. O avílon parece um homem livre. Um musquenon não é um vardum, portanto não é um escravo, mas ele também é um homem livre, mas não exatamente um avílon. Então tem uma diferença entre eles aí. Se um avílon bateu na face de um avílon que lhe é superior, será açoitado 60 vezes na assembleia, a gente tem uma assembleia, com um chicote de couro de boi. Se um avílon bateu na face de outro avílon que é igual a ele, pesará uma mina de prata. Se um musquenon bateu na face de outro musquenon, pesará 10 ciclos de prata, sai mais barato. Se o escravo de um avílon bateu na face de um avílon, cortarão a sua orelha. Está vendo como é difícil a gente interpretar esse tipo de documentação? A interpretação é comparativa com o tipo de documento que a gente tem. Se a gente tivesse muito mais documentos, se a gente tivesse um arquivo de Mare, por exemplo, equivalente ao arquivo de Mare no Palácio da Babilônia, e se o B.A. talvez ele até exista, só que a gente não pode escavar, a gente talvez teria mais documentos dando situações em que a gente pode entender o que é um musquenon. Então a gente pode fazer alguns estudos sobre a situação da sociedade na Babilônia, no período de Hammurabi, mas tem várias coisas que a gente não consegue responder de acordo com a documentação que a gente tem. E outras coisas a gente pode comparar com outros documentos de outros lugares do mesmo período, ou às vezes até de outros períodos relativamente distantes, mas que tem uma mecânica parecida, como o que eu vou explicar para vocês agora, que é um tipo de punição que acontece até bem antes desse período e depois também, que é o Ordálio do Rio. Se um avílum lançou contra um outro avílum uma acusação de feitiçaria, mas não pode comprovar, aquele contra quem foi lançada a acusação de feitiçaria irá ao rio e mergulhará no rio. Se o rio o dominar, seu acusador tomará para si sua casa. Se o rio purificar aquele avílum e ele sair ileso, aquele que lançou sobre ele a acusação de feitiçaria será morto. E o que mergulhou no rio tomará para si a casa do seu acusador. Mais um exemplo, eu já vou explicar o que é isso. Se contra a esposa de um avílum foi apontado o dedo por causa de um outro homem, mas ela não foi surpreendida dormindo com outro homem, para o seu marido, ela mergulhará no rio. O que de achas é mergulhar no rio? É o Ordálio do Rio. O que significa? Bom, o rio, ele tem um aspecto divino. O rio traz abundância, o rio traz a vida, a divindade se manifesta através da existência do rio. A pessoa que passa pelo rio e chega para o outro lado e sobrevive, significa que o rio, digamos assim, dá as bênçãos para a pessoa. O rio aprova, a divindade que se manifesta no rio levará à absolvição ou não daquela pessoa. A pessoa que era mentirosa, a pessoa criminosa, a mulher que realmente traiu o marido e disse não trair, ela vai passar pelo rio e a divindade que se manifesta pelo rio vai matar aquela mulher. No final das contas, o que é o Código de Amurabi? Ele é um código de leis? Bom, ele é um conjunto de leis, certamente. Essas leis são típicas? Ou essas leis são ideais? Isso é um grande problema, porque, como eu falei para vocês, a gente não tem outros documentos que comprovem a aplicação dessas leis o suficiente para saber o quanto elas são típicas, ou se elas eram de fato aplicadas ou não. Nos anos 60, uma interpretação que ficou bastante conhecida nos estudos sobre o código vai dizer que, na verdade, tinha uma espécie de louvor ao rei, uma estátua comissionada para mostrar como ele era particularmente piedoso e justo. Uma espécie de propaganda. É um termo muito atual para a gente pensar. Eles jamais iriam pensar como propaganda da maneira como a gente vai colocar. mas no sentido de mostrar uma imagem do rei que é ideal. Enfim, aqui eu meio que corto um pouco a história desse primeiro período babilônico, o período babilônico antigo. A documentação que a gente tem vai indicar que a cidade da Babilônia foi também ela invadida e destruída, invadida por Murcílio I. Outra documentação completamente diferente. Quem é Murcílio I? É um rei hitita que vem lá da Anatólia. Os hititas vão ser muito importantes na próxima aula. Aí Murcílio I desce de lá da Anatólia. Ele destrói aquela unidade política que a cidade da Babilônia tinha conquistado através de Amurabi. E a cidade, depois, é controlada por uma dinastia dos cacitas. Também outro grupo que aparece, que a gente não tem muita documentação antes, que parece ter vindo de algum lugar seminoma de Talvei das Montanhas, etc. Abriu um buraco no poder e esses grupos aparecem. A gente vai falar um pouco mais sobre os cacitas na próxima aula. Não muito, porque a gente não tem muita documentação sobre eles. E aí, portanto, na próxima aula, a gente vai falar dessa segunda metade do segundo milênio a.C., que é o final da Era do Bronze, em que esses cacitas vão estar na Babilônia, os hititas vão aparecer lá em cima, vai ter os assírios, micro-impérios aqui, que vão surgir na metade. Isso é coisa da próxima aula.